Hoje eu quero essa mulher Se não eu derrubo essa casa Passo a mão no meu trinta e oito E mando a velha sem asa Pago o preço que ela pedir Para mim não existe castigo Eu aposto que vocês quiserem Que essa noite ela dorme comigo Eu aposto que vocês quiserem Que essa noite ela dorme comigo Ô compadre, vai bebendo aí Mas deixa uma pra mim também, sô Uai, nós andamos juntos Vamos beber juntos Mexe com nós, Nelson Vai segurando aí Caso a nerd me faz um favor Traz um litro de uísque portado Não importa o preço que custa Quero essa mulher ao meu lado Fecha a casa, eu pago a despesa Samba o leio, puxa esse fole Vou provar o que estou lhe falando Sou machão e não sou mundo da mole Vou provar o que estou lhe falando Sou machão e não sou mundo da mole O meu pai teve quarenta filhos Pareci honrados do paião Eu também se o negócio aguentar Quero filhos que tem pra formar Para o time de futebol Eu também se o negócio aguentar Quero filhos que tem pra formar Para o time de futebol Rapaz, olha só Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto